Olá amigos do YouTube, boa semana pra vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2 e vamos jogar um evento novo aqui que é o Colina Abaixo, o segundo evento de Natal em 2017 do game e vamos já direto pro gameplay, depois a gente dá uma olhada aqui nas caixinhas é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês, eu fui gravar antes, deu um probleminha aqui mas agora a gente vai poder jogar numa boa, inclusive olha que bacana, a gente tem aqui alguns, entre aspas, bem entre aspas, veículos novos pra utilizar de começo eu tenho apenas o trenó e com mais medalhas eu vou desbloquear nos próximos tem snowboard, tem a rosquinha, eu trarei vídeo deles aqui pra vocês no canal então fiquem ligados que logo vai ter vídeo aí quando eu desbloquear os próximos como eu falei, entre aspas, veículos, os próximos aí desses nossos brinquedinhos natalinos pra escorregar, pra fazer descida abaixo caraca, ali foi difícil, hein? vamos que vamos aqui, e eu não consigo controlar muito o, tipo, aceleração não tem muito disso, né? eu simplesmente controlo a inclinação do meu personagem isso vai fazer com que ele vá um pouquinho mais rápido nas descidas ou não mas o principal é controlar ele na hora que eu tenho aí, que ficar no ar, né? pra ele não cair de forma errada, pra eu aproveitar as descidas e... beleza! e é um evento de tempo, né? tem que chegar no menor tempo possível, é claro vamos lá, vamos lá, vamos aproveitar mais aqui vamos com essa nossa... parece uma banheirinha até, né? que a gente tá numa banheirinha aqui nessa descida cara, olha que da hora aí o Club Racing 2 ah, acabei perdendo não para aqui de ter conteúdo novo de verdade, velho eu não paro de me empolgar com esse jogo, olha só eu não imaginava que eles iam fazer uma coisa assim veículos sem motor, cara não tem motor, aqui é simplesmente uma descida maluca mesmo você vai controlando apenas a inclinação do personagem isso afeta um pouquinho, claro, a velocidade mas é só na descida porque não adianta, quando você tá numa reta você inclinar ele, não vai adiantar de nada, né? vamos lá, pegar umas moedinhas aqui não deu pra pegar todas, mas já deu pra pegar algumas bacaninhas ali e comenta aí o que você tá achando desse segundo evento de Natal e caraca, piloto caiu de novo, cara eu tenho que pegar o jeito, né? comenta aqui embaixo o que você tá achando eu achei animal, cara eu fiquei muito empolgado, achei muito diferente e é realmente muito diferente de tudo que a gente já viu no Reclaim Racing 2 e... caraca, como que eu tô caindo tão fácil? e... tá muito bacana inclusive eu quero muito desbloquear lá o... o snowboard também é outra paradinha que eu quero, o treinozinho, eu acho não, é a boia, aquela boiazinha, né? esse aqui é tipo o treinozinho então fiquem ligados aí no canal, viu? nos próximos dias eu devo estar desbloqueando aí eu trago o vídeo pra vocês, tá? eu quero ver se eu consigo os outros baús também que eu já mostro pra vocês as recompensas tem recompensas ótimas, muito legais, exclusivas aqui do evento pra este baú fiquem ligadões que eu trago o vídeo pra vocês logo logo quando eu desbloquear tanto as coisas dos baús quanto desbloquear os novos brinquedinhos aqui pra gente descer as colinas de neve aqui do Natal em 2017 no Rio Climb 2 e... melhorei meu tempo? eu não sei se eu melhorei bom, na verdade o que ele tá falando aqui? moedas, tempo de ar ah, então é a quantidade de moedas, galera não é questão de tempo por isso que eu tava vendo que os outros brinquedinhos nossos aí pra descer eles tem lá ah, você pode fazer truques e coisa e tal bom, olha só com 100 moedas eu ganho a roupinha de elfo não só a roupinha como a pintura do personagem, né a skin do personagem e aqui com 500 moedas a gente ganha também esse cara, me lembrou tipo um pé grande aí da neve olha só que bacana, que interessante esse personagem aí eu quero ver qual que é o nome dele quando a gente puder desbloquear só que não vai ser tão fácil assim, né a gente tem 5 dias de evento pra conseguir 500 medalhas não vai ser tão fácil o de 100 é quase certo que eu consigo fiquem ligados no canal que eu desbloqueio logo olha só temos esse aqui que é a rosquinha, né descida maluca, pressione os dois pedais pra pular então isso aí vai ajudar a conseguir mais moedas o snowboard é truques suaves e extremos segura e solte os dois pedais pra pular também isso vai ajudar a gente a fazer manobras, né no ar que interessante mas vamos lá mais uma vez com o que a gente tem aqui com o nosso trenozinho vamos curtindo ele aqui parece uma banheirinha, né parece muito uma banheirinha e não esqueça de deixar seu like aí, né você curte aqui a série de Hill Climbing Racing 2 no canal quer que eu poste com mais frequência o jogo ou que continue postando pelo menos um vídeo por semana então não esquece de deixar seu apoio, galera não adianta de nada você ficar simplesmente pedindo nos comentários ah, Marcelo, eu quero mais Hill Climb, quero mais Hill Climb cara, o que vai fazer eu trazer mais Hill Climb ou não é vocês demonstrarem com gostei que é essa medida que eu consigo usar aí pra saber se a galera quer mais daquele jogo ou não então se você quer mais desse game não esquece que é muito importante mesmo você deixar o seu joinha e também você compartilhar esse vídeo compartilha no seu Face, no seu Twitter manda no WhatsApp lá nos amigos que você sabe que curte jogar, né aqueles seus amiguinhos, amiguinhas que você sabe que curte jogar no celular e tal manda no WhatsApp deles, recomenda o canal já pede pra vir aqui e deixar like nos vídeos que se você chamar mais gente, mais gente vai assistir vai dar mais like e aí eu continuo com a série com mais certeza, tá por mim eu gostaria muito de continuar com a série de trazer com frequência mesmo, né pelo menos com a frequência que eu tô trazendo mas depende aí do apoio da galera, não depende só de mim vamos lá, vamos lá eu tô com a skin de Papai Noel, vocês tão vendo, né já é bacana, a skin de Papai Noel que eu tenho desde o ano passado não precisei aí desbloquear de maneira alguma agora inclusive eu achei que tava desbloqueando a skin de Papai Noel com o evento anterior, mas a galera me falou que não essa skin de Papai Noel ela é exclusiva do ano passado pra vocês verem, olha que bacana então que a gente tem aí essa exclusividade mesmo, né então você quer alguma coisa de um evento trata de desbloquear ele agora que aqui não é tipo o Subway Surfers que fica voltando em ai caraca, eu fico caindo com facilidade não é que nem Subway Surfers que fica voltando em próximos eventos pra comprar, não, é bem assim não tenha certeza de que você vai conseguir ano que vem por exemplo, no Natal essas skins aí de Elfo de Pé Grande das Neves de Homem das Neves ali, né essa seria mais Homem das Neves, né mas se você quer eles mesmo desbloqueia agora essa é a minha dica pra vocês eu tenho que fazer manobra no ar, né ai Marcelo, cai de costinha o tempo inteiro peraí, agora eu vou tentar fazer pelo menos uma manobrinha vamos lá, eu tô errando que tem que fazer manobrinha aqui pra conseguir é, ó, e até fácil de fazer manobra porque esse veículo aqui é bem pequenininho veículo, bota de dizer, né que isso aqui é só uma banheirinha como eu vou lembrar vocês já mas vamos lá ó só, é bem fácil de fazer manobra por ser pequenininho dá pra fazer uma voltinha ali no ar com muita facilidade então dá sim pra dar uma brincada aqui eu não vou arriscar porque eu tô com medo eu quero simplesmente concluir já que eu fiz uma manobrinha aqui dá, ah não, dava pra fazer ali, mas opa, ae beleza, aqui também não vou fazer porque a gente já vai cair logo não, não queria cair de costas, é desgraça caraca, é muito difícil galera, é muito mais difícil do que parece, viu se você ainda não jogou o evento entra no seu Climber Racing 2 joga aí pra você ver o quão difícil que é você cai com uma facilidade imensa de costas aí com o personagem é só você dar uma bobeada ou é eu que tô me acostumando, tentando me acostumar ainda também, né talvez, olha isso eu jurava que eu ia cair certinho o personagem fica muito frouxo ali em cima você cai com uma facilidade enorme aí e acaba se ferrando deixa eu fazer aqui a manobrinha dá pra fazer até mais uma vamos lá, vamos lá ae, moleque olha só agora tem que cuidar pra não bobear ae show de bola ó, 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 ó aí, boa será que agora eu consigo? vamos lá, Marcelo cuida cuida, não vão cair de costinha que costinha que é o problema vamos lá ae eu sempre caio aqui, né eita, vai acabar o tempo não, 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 não deixa eu chegar no fim não eu tava indo tão bem, cara eu queria ter chegado no fim e caraca, eu tô ganhando pouquíssima medalha, hein tô indo muito mal eu preciso melhorar aqui minhas habilidades neste evento colina abaixo que é um dos eventos mais da hora que eu já vi cara, eu sei que eu às vezes até repito isso, né cada evento que tem eu falo que é um dos eventos mais da hora mas é que sempre é, sabe tipo, cada evento praticamente a desenvolvedora do jogo tá me surpreendendo tá, tipo, colocando coisas novas muito legais é muito bacana, cara a Fingersoft é uma impresona olha incrível aí no mundo dos games mobile tem uma criatividade muito grande caraca, pegar as moedinhas bacanas ah, caraca tão importante quanto você fazer manobra é você pegar moedas, né manobra é bom porque, claro você ganha moedinhas quando você faz elas mas você pegar as moedinhas em si é quase mais importante porque as moedas te dão ali com certeza uma quantidade bacaninha pra adicionar no final a manobra você não vai ter certeza quanto que vai render, né e eu bati com o personagem caraca, que dificuldade vamos lá, Marcel vamos lá eu recomendo cautela, galera cautela nunca conte com o seu personagem batendo um pouquinho de inclinado pra trás cara, se ele bate um pouquinho inclinado pra trás ele vai cair e vai bater as costas ele vai cair do trenozinho então sempre que você for cair aqui cai reto cai o mais reto possível no chão embora isso às vezes faz você perder um pouco de velocidade mas cara cai retinho cai retinho no chão que é o melhor jeito possível até inclinado um pouco pra frente é melhor do que você ir pra trás tá então fica a dica aí pra galera do que eu pude perceber aqui no começo cai retinho no chão melhor coisa que você pode fazer aqui nesse evento colina abaixo e vamos lá vamos aproveitar mais meus tickets aqui meus tickets gratuitos né eu acabei perdendo o primeiro dia de evento do game eu tava corrido e tal não deu pra gravar pra vocês então cara é quase impossível pra mim eu conseguir aquele baúzinho de 500 medalhas sem gastar diamantes eu não tô afim de gastar diamante que eu gostei da roupinha lá de Homem das Neves mas não foi tanto assim então eu acho que não vale a pena tá gastando diamantes pra isso pelo menos no meu caso então eu vou tentar conseguir o baú de 100 medalhas tá fiquem ligadões aí que quando eu conseguir trarei vídeo pra vocês e também claro vou trazer vídeo aí dos veiculozinhos novos na hora que eu desbloquear eles que eles são únicos né a gente ou usa agora ou talvez nunca mais use ou talvez eles voltem num evento futuro não sei né eles eu acho que podem voltar num evento futuro já que não é uma coisa desbloqueável simplesmente utilizável no evento pode ser que num próximo evento de neve eles apareçam de novo mas mesmo assim eu trarei vídeo pra vocês né que é uma coisa bem exclusiva e olha caraca nossa agora eu fui bonito agora eu fui legal mas nem sei se eu melhorei tanto ali minha quantidade de moedas tô em oitavo não vigésimo primeiro lugar mas tô com oito medalhinhas garantidas ali vamos lá eu precisava de um veículo que desse aqueles saltos né que nem os outros tem na descrição pra pegar mais moedas olha isso eu caí um pouquinho pra trás já deu ruim falei pra vocês cara tem que ter muito cuidado galera muito 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 cuidado uma deslizadinha pra trás que você cai ali na pontinha de trás ferrou você já tá lascado já o personagem vai cair vamos lá mas a vantagem pelo visto não é em velocidade tá eita desses outros veículos que a gente tem aqui da descida abaixo ladeira abaixo aqui você tem sua vantagem de eles pularem isso vai dar vantagem de você ficar mais tempo no ar que vai proporcionar mais tempo pra você fazer manobras e você pegar moedas a hora que você quiser com mais facilidade por exemplo chega aqui você quer pular ali pra eita pra alcançar lá em cima você vai conseguir com mais facilidade entendeu porque você vai poder apertar os dois lados da tela e vai dar um pulo então isso te ajuda essa é a vantagem desses outros veículos como a boia e o snowboard porque você pode pular e ficar a tempo no ar fazer manobra com esse tempo no ar e pular e alcançar as moedas que você não alcança apenas com a velocidade normal aqui do treinozinho inicial né dessa banheirinha inicial bom terminou o evento aqui fiquei ó ganhei sete medalhas esse mesmo deu até uma bugada o que que é isso acho que foi sete medalhinhas aí isso é não foi seis né acho que foi seis medalhas mas beleza bacana vamos lá eu vou tentar desbloquear esse elfo aqui nos próximos dias vamos mais uma vez aqui no colina abaixo vamos mais uma uma corridinha aqui vamos terminar mais uma partezinha aqui quero gastar todas as fichas com vocês hoje aqui ver o que a gente consegue de medalhinhas ver se eu queria desbloquear pelo menos o primeiro baúzinho né é bacana também nesses baús não dá pra esquecer que eles geram aí bastante moedas pra gente itens pros veículos que a gente utiliza então além desses prêmios caraca agora eu gelei além do eita olha só não dá pra cair um pouco pra trás além desses prêmios exclusivos que a gente tem não pode esquecer que você vai ganhar bastante moedas vai ganhar outras coisas então vai jogando aí vai jogando pra você ganhar essas recompensas maneironas aí no game bora lá papai noelzão bora descer aqui e não esqueça de me acompanhar nas redes sociais dica muito importante pra vocês viu galera lá eu tô sempre online conversando com a galera posto muita dica de vários jogos quando sai alguma coisa aí no Rio Climb que eu tenho que avisar a galera o quanto antes por exemplo algum brinde no Rio Climb que nem a gente teve de Natal eu postei nas redes sociais então me acompanha meu Twitter Facebook Instagram estão aqui embaixo na descrição me acompanha em todas as redes sociais que você utiliza e eu tenho o link aqui embaixo me acompanha lá que é importante demais e também é outro jeito de você conversar comigo tá eu sempre tô conversando com a galera pelo Twitter Facebook até no Instagram lá por DM então um jeito bacana de a gente conversar é se você me seguir aí nas redes sociais eita acabei batendo aqui que lá a gente pode conversar mais mano a mano digamos assim né porque aqui no YouTube é muito comentário eu respondo sim a galera na medida do possível e tal eu leio todos os comentários mas pra conversar conversar mesmo é melhor nas redes sociais como eu falei os links estão aqui embaixo do vídeo vamos lá e não liguem que às vezes principalmente no Instagram e Facebook eu demoro um pouco pra responder tá o lugar que eu mais respondo rápido é no Twitter que lá eu tô sempre online Facebook e Instagram eu respondo a galera mas às vezes eu demoro um pouco porque lá é muita gente me mandando coisa que é as redes sociais que a galera mais usa né Facebook e Instagram então lá às vezes eu demoro um pouco mais pra responder que a fila de pessoas pra mim responder é bem grande mas eu vou respondendo a galera na medida do possível e se você ainda não viu os outros vídeos de Rio Climb Racing 2 dá uma olhada galera se não me engano a gente já tá chegando nos 40 vídeos já olha só dezenas de gameplays aqui desse game incrível né que saiu há pouco mais de um ano aí e conquistou meu coraçãozinho né mas já não era pra menos Rio Climb Racing 1 ai acabei batendo aqui Rio Climb Racing 1 ele já era um jogo incrível pra mim e ah cara eu fui ver um negócio e eu não lembrava disso acredita que eu desinstalei Rio Climb Racing 1 galera eu não lembrava disso porque que eu fui burro desinstalei velho sério eu tinha ele no meu iPhone e eu tinha tipo como eu tinha instalado no iPhone eu tinha o backup dele sabe só que o backup do iPhone eita o backup do iPhone se você desinstala um jogo depois de algum tempo ele some do seu backup da nuvem então cara pô eu desinstalei Rio Climb 1 eu tinha coisa pra caramba nele deu vontade de jogar esses dias atrás me falaram que teve conteúdo novo dele né aí eu fui procurar ele no meu iPhone e não tava velho que tristeza eu tô até pensando galera em mais tarde voltar com uma seriezinha de Rio Climb 1 só pra dar uma progredida e comprar o conteúdo novo que me falaram que tem veículo novo tem umas coisas mó legais lá e Rio Climb Race 1 é meu é nostalgia pura velho é uma das séries aí que mais durou no canal eu gravei ela por anos só que eu demorava pra postar vídeos é até engraçado que é uma série que às vezes eu levava meses pra postar o vídeo seguinte mas eu postava é uma série que durou anos e anos e anos uma das primeiras séries do canal Rio Climb 1 e velho eu quero mesmo acho que eu vou reinstalar uma hora dessa Rio Climb 1 pra voltar a jogar e quem sabe trazer vídeos pra vocês tá? bom tá encerrando aqui o evento vamos ver aí vou ganhar eu acredito 8 medalhas a menos que troque alguma coisa agora no finalzinho na minha colocação e a sessão terminou vamos ver aqui e bacana ganhei o primeiro baúzinho a primeira caixinha de ferramentas aqui olha bacana aquelas de 8 horas né já me rendeu aí uns itens pro motocross pro chip inicial e 11 mil moedas legal depois aí eu vou ganhar o de 50 medalhas e aí já é um top zero acho que é o de 12 horas aquele ali e depois o de 100 aqui eu vou ganhar o elfo e também um baú de 24 horas fiquem ligados no canal então galera que logo eu trarei vídeo pra vocês jogando com a rosquinha que eu não quero pagar ali diamantes só pra usar né e depois eu também quero snowboard então mesmo eu chegando aqui no de 100 eu não vou parar de jogar porque eu quero chegar a 150 medalhas pra testar de graça o snowboard então fica ligado aqui eu vou testar com vocês esses dois veículos aqui mais tarde fica ligado no canal entra no canal todo dia que todo dia tem vídeo novo pra vocês né não esquece mas é isso galera comenta aqui embaixo o que vocês acharam ah comenta qual vocês acharam melhor galera quem aqui já testou o trenó a rosquinha e o snowboard qual que é o melhor qual compensa mais utilizar e comenta aqui se você vai conseguir chegar no de 500 moedas quero ver se vocês vão conseguir ou você também já tá meio desistindo vai gastar seus diamantes porque se você gastar diamantes dá pra conseguir né por exemplo eu gastei todas as minhas fichas se eu não quiser esperar as próximas gratuitas eu posso gastar mas eu não vou gastar pra mim essa roupinha aqui já tá de bom tamanho essa segunda aqui não é tão legal na minha opinião mas é isso aí galera um grande abração a todos vocês espero que vocês estejam curtindo o vídeo quem curtiu deixe seu like grande abração a todos até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau